Fala povo abençoado, tamo aqui firme nas pescas fazendo vídeo top pra vocês Lebião, Lebião, escondendo a chave, olha lá, ó, todo mundo tá sabendo que você escondeu a chave aí, ó, acabei de mostrar, viu? Bora andar aqui, cambada, de abençoado, Deus venha nos guardar hoje, nos proteger, nos livrar de todo mal Campar os seus anjos ao redor de cada um de nós, né, que Deus venha entrar com a providência no seu problema, na sua dificuldade Que Deus conheça as nossas dificuldades, que Deus venha abençoar, abrir porta pra quem precisa, uma porta de trabalho Que Deus venha curar aquela enfermidade, que Deus venha entrar com a providência naquele problema mais grave que você tem Que Deus venha nos dar vitória no dia de hoje Deus é bom demais, isso é verdade Olha que post top, gente, ó, Deus abençoe a todos, tá? Não esqueçam de virar membro, curtir os vídeos, compartilhar E Deus venha abençoar cada um de vocês que aí tá assistindo nossos vídeos, tá compartilhando E vamos lá, vamos atrás dos peixes aí Vai ser uma pescaria caprichada, se Deus quiser Vamos andar aí, vamos ver que nós pegamos uns peixinhos pra vocês aí, beleza, gente? Deus nos comanda, bora pescar Pescar que hoje eu tenho que ir embora cedo Tem uns compromissos, mas hoje não é bem cedo pescar E Deus abençoe, bora lá É só, primeiro do dia Lambarico tirimiro Sai pro óleo Eu quero pegar o lambari hoje não, gente Mas se vir, véi Minha atenção é piau Mandinho e Iguaçu que tem bastante nesse corgo Pra comprar que tem uns brutos também Tem tubarana Ah, tem dourado, pessoal Mas é difícil pegar dourado, hein? Dourado, dourado sumiu desses corpos Mas de vez em quando parece alguma aí perdida, hein? Ó, vamos lá, bora aí Aí, pessoal Estamos dentro da Entre as matas aqui na pescaria Show, corte aí, né, Pio? Mata fora, fora Um lugar que eu nunca peguei um peixe nesse lugar aqui, ó Piau Todo dia eu te peço Uma hora eu vou pegar um grande aqui Gente, ó Isso aqui é os bichos que vem mastigar os coquinhos Ó, chega roeu isso aqui, ó Ó E tô achando que é porco Ó É doido não, é, Danice? É passarinho, cara Isso aqui é? Será? Esse aqui é? Tudo por cima Macaco vai chupar esses cocos Dá uma olhada, como é que ficou? Pode ser macaco, sabe por quê? Hã? Tá um barulho que o bicho pularam tipo assim Prosta no chão Aí, ele chupou e jogou fora Vai ficar os macacos pulando mais, mano Tá um fedor, não tá de bicho? É doido Ele é macaco, certeza Ai Que porrada Ai, meu, os documentos Dá risada não, gordo Todo dia você dá risada quando eu me machuco, né? Caramba safado, homem Tá doendo, amiga Para da risada Mantendo machucado, bicho Quem não aguenta? Todo dia o cara debochar dos outros Fala pra mim Você tá doido Macaca, pai Que tá em cima da arma Olha lá a arma lançando lá do outro lado Tá vendo? É ele, rapaz Curioso Olha como é que a gente tá andando aqui no corredor Dá uma olhada Olha os cocos aqui caídos É pior que é macaco É macaco É pior, rapaz Você perdeu É pacu Sério? Você não fisgou? Eu achei que era lambari Caraca Vai na minha vara, Pacu Vai Vai na minha vara, Pacu Fica quietinho Senão ele vai embora Põe a minhoca logo Se enrola sai perder Vai procurar muita minhoca Sai perder Olha, vamos ver se ela pega o peixe Se ele volta, né? Vem muito longe Dura a ele voltar agora Puxando? Hã? Dá uma linha Vai abaixa a linha Ó O lambari vai chegar voou É O lambari tá saindo bem, hein? Não pior Nunca mais tu faz aquilo lá Aquela histórica cagada Nunca mais Tá saindo o lambari só Por enquanto Falta o tamanho desse Desse também O lindo, cara O lambari Mais ganho Como é que ela já pegou? Olha que tamanho, cara Eita 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 Pera Só falta a caída Mestre Sempre o seu maior Mas é não, Rafael Será? Será, Lampião? Lógico Olha que coisa mais linda, Lampião Que coisinha linda, Lampião Olha Meu Deus, bicho Como tá mentiroso hoje Rafael, você viu na filmagem Meu pai, segura isso aqui, Lampião Pra você salvar o tamanho Na linha Não é na mão Quem quer ver com a mão preta, não? Olha o tamanho desse peixe, rapaz Você falou que eu dava dois Você não tem vergonha na sua cara, não, bicho? Você não aceita perder pra mim Perdão Não, olha aqui pra mim Não ficou feio pra você, não? Você mentiu desse jeito pro povo, não? Não Você viu que dava dois Meu pai do céu Vamos pegar mais, gente Deixa eu mentir Vamos pegar mais É, pessoal Esse poço é top, hein? Tá pescando a arvinha, né, malandro? Olha aquela que tá pulando lá Naquele lugar, assim Tá olhando, olha Mas que é um dos melhores poços que tem Assim, pelo menos de profundidade Cheio de lambari Deve ter um dourado de perdido aqui Olha aí Foi, velho Vai lá, gente O rabo perigo aqui é lotado Vamos lá pra eu usar o mosquitinho Vai pegar um monte Hã? Vai falar que é maior que o outro, né? Não, aí tá mais carão Você tá mais carão Mas tem Ô, bicho Não tá mais carão Olha aí, ó É, pra tu apanhar aqui Que você vai perguntar do outro aqui, ó Aí, pessoal Que mata top, cara Olha que troco Olha só, cara Mata filé do boi Procurando poço aqui Tá muito gelada essa água Gente, não sei Mas pra nós rir Pro lado de fora A água tá quente Onde nós moramos A água tá gelada É um negócio doido da bexiga Eu achei que era geral igual Mas não é não Vamos andar aí Vamos ver se nós achamos Pelo menos uns piais aí Nessa água trincando Pega, gente Mas menos Mas pega Acertar a hora que a gente tá comendo Pega É o que nós quer Eita espinha, hein? Olha aí, cara É doido Olha aí, pessoal Tô no lugar dos peixes, ó Pauleira O lugar dos pia, ó Mas tá Tá difícil pra pegar pia hoje, hein? Mas nós vamos na persistência Hoje, quem sabe, sai algum Olha só Quantos quilos, Lampião? Quantos quilos, filho? Dois quilos, cada um Eita, olha só Olha aí, pessoal Tamanho da criança, ó Pequena, Lampi? Dá pra criar uns pilar do cu? Agora, já que não pegou nada no corte Pessoal, a água tá gelada Trincando Engraçado que lá onde nós foi No acampamento tá quente, né, Lampi? É um negócio doido, cara Eu não entendo Agora aqui, tem essa lagoa Nós vamos experimentar aí Vê o que que nós pega Nem sabemos o que tem aqui Se ele tem bom de peixe Que não é Se é, se não é Vamos saber daqui a pouco Vamos testar a bicha já já Aqui é a lagoa Mas bonita a lagoa, hein? Funga pelo jeito, hein, Lampi? É o jeito que eu achei Esse capivara tá batendo aqui, hein? Olha aí, gente O tamanho da lagoa Dá uma olhada Ah, que ele ia ter traído aqui, velho Dá pra nadir uma hora Até ter traído, né, Lampi? É grande essa lagoa, hein? É E aí, pessoal O menino é um bobo Dá uma olhada aqui, ó Quebrou a ponta da vara Escondeu ali atrás pra vocês Não vê, olha lá Bem no... Olha aí, cagada Acabou a pescaria Uma coisa já sabe Tem muito lambarinho Nessa lagoa E como hoje é o dia da sorte Pra nossa pescaria, né, Lampi? Muito peixe, né? O braço aqui tá doendo Ele tá pegado, né? Aí, gente Hoje tá difícil, hein? A água tá gelada Tá quente Isso que é o doido Mas a água tá trincando Mas é isso aí, gente Vamos finalizar o vídeo aqui Hoje não vai dar nada, não Hoje é só uma alegria Tristeira de pescaria Guardar a minhoca Porque a minhoca tá osso pra achar A gelada mata quase tudo E vamos ver o que a gente faz amanhã Na pescaria nova Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo E é nóis